O Datafolha divulgou a terceira pesquisa de intenção de voto no segundo turno para presidente, contratada pela Folha de São Paulo e pela Globo. De segunda até hoje, o Instituto perguntou a 2.912 eleitores. Se o segundo turno da eleição fosse hoje, em quem você votaria para presidente da República? Segundo o Datafolha, a diferença entre candidatos está no limite da margem de erro, com Luiz Inácio Lula da Silva em vantagem sobre Jair Bolsonaro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Nas duas primeiras pesquisas, 49% responderam que votariam em Lula. Na pesquisa divulgada hoje, o percentual se manteve em 49, na margem de erro de 47 a 51. Nas duas primeiras rodadas, 44% responderam que votariam em Bolsonaro. Hoje o índice oscilou para 45, pela margem de 43 a 47. Brancos e nulos, 6%, 5%, agora 4%, não sabem ou não responderam, 2%, 1% e 1% de novo. Sem medo de ser feliz, quero ver chegar, Lula lá, brilha a nossa estrela, Lula lá, renasce a esperança. Lula lá, brilha a nossa estrela, 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 Lula lá, brilha a nossa estrela.